As agências do INSS estão abertas hoje, véspera do Natal. Vamos direto ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais detalhes pra gente. Olá, bom dia, Cláudia. Como é que está o funcionamento hoje? Bom dia, Manoela. Hoje, como você falou, está aberta, mas o horário é reduzido. De 7 da manhã às 2 da tarde, assim como no dia 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, as agências do INSS vão estar fechadas, porque os dois dias é feriado nacional. O horário de atendimento por telefone também ficará reduzido. Das 7 da manhã às 7 da noite, nos dias 24 de dezembro e nos dias 31 de dezembro. O número da central é 135. Os segurados e pensionistas que precisarem fazer o requerimento do benefício nesse período de festas, devem entrar no site, no endereço gov.br barra meu INSS ou entrar no aplicativo meu INSS. Volto com você, Manoela. Muito obrigada, Cláudia. Feliz Natal pra você. tchau. Tchau.